e agora galera eu vou furar vou utilizar primeiramente uma brocazinha fina a pedra que eu tô usando aqui ó então galera aqui é o seguinte já estou quase concluindo aqui o serviço aí você vai alargando e vai colocando o motor sem a borracha para ver se ele já entrou no limite certo ele tá entrando um pouquinho justo ó e aí ele tem que bater essas duas pontinha aqui ó aqui e aqui ó é onde nós vamos fazer a rosca aqui ó dos dois parafusos em 10 certo olha só e ó tá quase ó